Abra sua bíblia por favor no apocalipse no capítulo 6 Apocalipse capítulo 6 Chamo sua atenção para este texto para pensarmos sobre Os selos do apocalipse Apocalipse 6 Os selos do apocalipse Enquanto eu observava o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos do livro Então ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão venha Quando olhei vi um cavalo branco Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa Ele saiu batalhando para conquistar vitórias Quando o cavaleiro abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivo dizer venha Então surgiu um cavalo vermelho Seu cavaleiro recebeu uma grande espada E autoridade para tirar a paz da terra E houve guerra e matança entre toda parte Quando o cordeiro abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivo dizer venha Quando olhei vi um cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança E ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer Uma medida de trigo ou três medidas de cevada Custarão o salário de um dia Mas não desperdice o azeite nem o vinho Quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi o quarto ser vivo dizer venha Quando olhei vi um cavalo amarelo Seu cavaleiro se chamava morte E o mundo dos mortos o seguia Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome E pela doença e por meio de animais selvagens Quando o cordeiro abriu o quinto selo vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos Por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro Quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca E lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse O número de seus irmãos, seus companheiros do serviço Que se juntariam a eles depois de serem mortos Enquanto eu observava o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto O sol ficou escuro como o pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres Todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas E gritavam as montanhas e as rochas caiam sobre nós E escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro Pois chegou o grande dia de sua ira E quem poderá sobreviver? Esta é a palavra do Senhor Amém Não é de hoje Que o mal tem se acendido de uma forma intrigante O crescimento e o aumento da maldade tem ocupado a mente de muitas pessoas de bem Desde os apóstolos a dúvida fica latejando na alma dos crentes Na alma dos cristãos Por exemplo, pense comigo Se o reino de Deus foi iniciado por Cristo Por que que os exércitos dos poderosos continuam vitoriosos acumulando conquistas? Ou seja, por que que os ímpios parecem estar prevalecendo sobre os justos? Afinal é isso que a gente percebe Nós olhamos ao redor e a gente fica com a impressão de que quem tem conquistado primazia sobre tudo e sobre todos São os maus Se o evangelho de Deus declara o amor de Deus pelo mundo Por que que o ódio tem dominado o coração das pessoas? Por que tanta maldade na cabeça e no comportamento das pessoas? Até daqueles que se dizem pessoas do bem Por que isso? Se Cristo viveu Se Cristo sofreu, morreu, ressuscitou Para conquistar a paz entre Deus e os homens Para trazer a paz ao coração dos que creem Gente, por que que o mundo fica cada vez pior? Por que que o mal tem imperado de dentro dos lares Até os confins da terra? Num mundo assim A principal questão de todos os tempos merece uma resposta E a pergunta é O que que está acontecendo com o mundo? O problema do mal não é uma questão que abala apenas os religiosos O problema do mal é uma das mais poderosas objeções à existência de Deus Você sabia disso? Tanto para os intelectuais acadêmicos Como para os indivíduos comuns A argumentação das pessoas segue mais ou menos o seguinte pensamento O problema do mal vai exatamente contra aquilo que o homem mais deseja Que é a felicidade Que é o bem-estar Então se o homem em sua dimensão mais íntima e infinal Busca a felicidade Afinal Deus criou ele assim com o desejo de ser feliz Por que que Deus sendo todo poderoso e também bondoso? Por que que Deus criaria? Ou por que que Deus deixaria existir o mal? Você já deve ter ouvido alguém dizer isso para você Se Deus é bom Por que tanto mal na terra? A presença do mal gente parece implicar que Deus não existe Se Deus existe e permite o mal De duas uma Ou ele não é bom Ou ele não é poderoso o bastante para impedir o mal Em todo caso as pessoas argumentam que Deus é esse Não seria melhor portanto admitir que Deus não existe E que o mundo está entregue a si mesmo Isso é que o mundo raciocina e é dessa forma que as pessoas pensam O problema do mal clama por uma resposta Tanto no coração dos cristãos Que ficam sem respostas e intimidados Não ousam fazer as perguntas corretas Como na cabeça dos céticos que sem respeito e indignados Esbravejam blasfêmia contra o Criador Com essas questões na mente A presença do mal A gente se volta hoje à noite para Apocalipse capítulo 6 Porque em Apocalipse capítulo 6 João apresenta Um argumento definitivo da parte de Deus Na forma de três visões Que podem nos ajudar a compreender o problema do mal Se eu e você quisermos entender o problema do mal no mundo Nós precisamos olhar para o céu E com as lentes de Deus Com os olhos de Deus Tentar enxergar Tudo isso Há três visões aqui no Apocalipse 6 Para as quais eu chamo a sua atenção A primeira é a visão do horror na terra O Apocalipse não é um livro fácil de ser lido Então bom seria se você tivesse sua Bíblia aberta Caneta ou lápis na mão e fizesse anotações E fizesse o seguinte Do verso 1 ao verso 8 Você pode escrever algo mais ou menos assim A visão do horror na terra Do verso 9 ao verso 11 do capítulo 6 Você escreve A visão da honra no céu E do verso 12 ao 17 Você escreve a visão da hora do juízo Pois bem, vamos ver cada uma destas visões Uma de cada vez Primeiro A visão do horror na terra Apocalipse 6 De 1 a 8 Antes de mergulharmos aqui neste texto É importante a gente Ter uma palavra sobre o mal A Bíblia Que fique bem claro isso A Bíblia nunca se preocupou Em negar a existência do mal E a Bíblia também nunca se preocupou Em dizer que Deus não é bom Em outras palavras Quando você lê a Bíblia com coerência Com a mente correta Você vai descobrir o seguinte Para a Bíblia não existe conflito Entre a bondade de Deus e a maldade no mundo Quem lê a Bíblia da forma correta Não encontra ameaça A existência de Deus Diante de tanto mal Por um motivo A Bíblia deixa claro de capa a capa De Gênesis ao cantor cristão Você tem a sua Bíblia Que tem o cantor cristão lá no final De Gênesis ao cantor cristão A Bíblia deixa claro que Deus é soberano Inclusive sobre o mal Por exemplo Isaías 45 Versículo 7 Diz assim Formo a luz E crio as trevas Trago a paz E crio a calamidade Eu o Senhor faço essas coisas Não existe conflito Amós Profeta Amós Capítulo 3 Versículo 6 Quando a trombeta soa o alarme O povo não fica assustado Acaso a calamidade sobrevenha a uma cidade Sem que o Senhor tenha planejado tal calamidade Nas escrituras não existe conflito entre o mal e a bondade de Deus A palavra mal aparece pela primeira vez na Bíblia lá em Gênesis No capítulo 2 No versículo 9 Diz assim O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies Árvores lindas que produziam frutos deliciosos No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim O que isso significa? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significaria Decretar a autonomia humana Seria a tentativa de conhecer todas as coisas a parte de Deus Era como tentar ocupar o lugar do Criador O homem foi criado para viver pela fé na palavra de Deus O homem não foi criado para viver pela autossuficiência do seu próprio conhecimento Está dito por exemplo isso em Deuteronômio 1, 31 a 33 Fica claro gente Desde o início da Bíblia que o mal é o resultado da rebelião humana O mal é resultado de a criatura ter buscado o lugar do Criador Ezequiel o profeta deixou isso muito claro Ezequiel no capítulo 28 versículos 6 e 7 Diz assim Portanto assim diz o Senhor soberano Assim diz o Senhor soberano Uma vez que se considera sábio como um Deus Está falando do ser humano Uma vez que se considera sábio como um Deus Trarei contra você um exército estrangeiro O terror das nações E aqui Ezequiel se referia aos Babilônios Ezequiel está dizendo que todas as maldades sobre a nação de Israel Foram resultado do fato de que o povo de Deus quis viver como seu próprio Deus O ser humano tomou o lugar de Deus Então Eles precisam aprender a conviver com as consequências de se querer ser Deus É impressionante como que a gente nasce Já com essa predisposição a achar Que nós sabemos todas as coisas E que nós não precisamos de instruções E que nós não precisamos de orientações De correções Eu me lembro muito bem O Samuel era pequenininho Nós estávamos brincando Numa propriedade que a igreja Batista Central em Campinas de São Paulo tinha Ou tem ainda Lá próximo ao shopping Iguatemi em Campinas Era festa de junho Festa caipira E nós tínhamos feito uma grande fogueira Lá no fundo E nós pegamos Fizemos fogueira com lenha E quando eu cheguei próximo a essa fogueira Os meninos, as crianças Estavam brincando com o bambu verde Colocando o bambu verde no fogo E à medida em que o fogo pegava no bambu verde Estalava Dava aqueles estouros Samuel era pequenininho Não dava conta nem de segurar o bambu E eu baixei bem pertinho dele Falei Filho Vem pra cá Você não vai brincar com isso Vai te fazer mal Papai Eu sei Não faz mal Gente O ser humano Desde cedo Quer o lugar de Deus Na vida dele O resultado Da rebelião humana É que além de Não conseguirmos Ser tão bons Quanto Deus Porque a gente Causa o mal Deus não é autor do mal Nós causamos o mal Além de nós não sermos Tão bons Quanto Deus Nós sofremos as consequências Dos nossos atos Rebeldes Diante de Deus Consequências Pelo nosso mal Então diante de tanta maldade No mundo Consequência dos nossos atos Se há uma pergunta Que a gente tem que fazer Para Deus Não é Por que Senhor Tanto mal A pergunta deveria ser Senhor Por que o Senhor Ainda não destruiu Esse mundo mal Essa é a pergunta Honesta Que a gente Não tem coragem De fazer O resultado Da rebelião Humana É esse Não conseguimos Ser tão bons Quanto Deus E sofremos As consequências Dos nossos atos Rebeldes Diante de Deus Feitas essas Considerações A gente volta Para o Apocalipse 6 Porque Apocalipse 6 Contém a visão Dos justos juízos Divinos Sobre a humanidade Rebelde e má Inclusive a igreja O que a gente aprende Em Apocalipse 6 Não é que Deus Livra a igreja Da tribulação Deus livra a igreja Na tribulação Deus não livra O seu povo Do sofrimento Deus dá Livramento Ao seu povo Através do sofrimento Portanto Ficou claro Para você Creio eu Que eu não sou Dos que creem Que a igreja Será arrebatada Antes Da tribulação A igreja Atravessa A tribulação Como fica Claro Em Apocalipse 6 Para mim E Deus A medida em que A igreja Atravessa Os sofrimentos O povo de Deus Atravessa As angústias Desta vida A igreja É por Deus Livrada No sofrimento A história De Deus Contendo Os justos Juízos De Deus Vai se desenrolando Segundo Apocalipse 6 A medida que Os selos Vão sendo Abertos No céu Cada selo Quebrado Causa Efeitos Horríveis Na terra É isso que Diz o texto E não perca De vistas O fato De que Quem quebra Ou quem Abre os selos É ninguém Menos Do que o próprio Senhor Jesus Cristo Cristo Está encarregado De todo O programa Na terra O script Da nossa história Está nas mãos Dele É o trono Do céu Que comanda A história Do cosmos Fatos E versões Estão nas mãos Do Cordeiro De Deus Isso traz Alívio A história Não está entregue A si mesma Muito menos A nós Observe Observe o seguinte Que Que ainda Não é o fim Apesar de todo O sofrimento É apenas O princípio Das dores Os selos Que vão sendo Quebrados Representam A vontade Soberana De Deus Se cumprindo No andar Da história Deus não é O autor Do mal Mas Deus Decreta o mal Deus Deus Não apenas Permite Que o mal Aconteça Mas Deus Usa o mal Em seu Benefício Por assim dizer Para fazer Cumprir A sua Vontade E a gente Descobre Que nos primeiros Quatro Selos A ira De Deus Vem misturada Com a graça De Deus Causando Horrores Sobre a terra E ao mesmo tempo Dando chances De arrependimento Para a humanidade Que ainda não tem Jesus Cada selo Quebrado É seguido Da voz Dos quatro Seres viventes Você percebeu isso Nos versos um Três Cinco E no verso sete Você vê o seguinte O selo é quebrado E a voz De um dos seres Viventes Diz Venha Essa voz Como voz De trovão Ou seja Venha É como se Deus Estivesse Permitindo que Todo esse mal Acontecesse Venha Se Deus Não quebrasse O selo Na pessoa De Jesus E se Deus Não decretasse Venha Não viria o mal O mal Está Sob controle Divino Os quatro Cavaleiros Obedecem A voz Dos quatro Seres viventes E eles saem Um de cada vez Montados Em seus cavalos Cavalo É o animal De guerra O boi É o animal Para o trabalho Na bíblia O jumento O jumento É o animal Para o transporte Mas o cavalo O cavalo Usa sua força Para a guerra Então o que temos aqui No apocalipse 6 São os quatro Cavaleiros Do apocalipse E o que Que esses quatro Cavaleiros Nos ensinam É isso que eu quero Que você veja Comigo À medida em que A gente tem Essa visão Do horror Na terra É dada A largada E os quatro Cavaleiros Do apocalipse Saem A galopar Sobre a terra O primeiro Cavalo Que sai É o cavalo Branco Você vê isso Nos versos 1 e 2 Enquanto eu observava O cordeiro Abriu o primeiro Dos sete selos Do livro Então ouvi Um dos quatro Seres vivos Dizer Com voz De trovão Venha Gente o mal Não acontece Sem que Deus Diga Venha Quando olhei Vi um cavalo Branco Seu cavaleiro Carregava Um arco E sobre sua Cabeça Foi colocada Uma coroa Ele saiu Batalhando Para conquistar Vitórias Quem é O cavaleiro Do cavalo Branco Quem é ele A julgar Por apocalipse 19 De 11 a 16 E por outros detalhes Sobre os quais Eu não vou me deter O cavaleiro Branco E o seu cavaleiro Representam Jesus Cristo Eu sigo A interpretação De William Hendrickson No livro Mais que vencedores E também De Martin Lloyd-Jones No livro Grandes Doutrinas Bíblicas No volume 3 Intitulado A igreja E as últimas coisas O cavalo branco E o seu cavaleiro Representam Jesus Cristo E por que Que eu digo isso Dentre tantas outras coisas O Senhor Jesus Afinal de contas Conforme diz Apocalipse 14 Verso 14 O Senhor Jesus É quem porta Uma coroa João 16 E dissensão E dissensão Entre pais E filhos Traria guerra Entre pais E filhos Por causa Da intolerância Com a fé cristã Filhos Haveriam de se converter E seus pais Viriam contra eles Como a gente tem visto Esse cavaleiro branco É Jesus E o que significa Dizer que Que ele saiu Batalhando Para conquistar Vitórias Significa Que Jesus Além de ter vencido A morte Comprando Para si Suas ovelhas Seus eleitos Jesus Cavalga Vitorioso Ele cavalga Conquistando Os seus Com a palavra Da cruz Com a pregação Do evangelho Através da igreja De Jesus Cristo Por isso que O primeiro cavalo É o cavalo branco É o Cristo Que sai Vencendo Com a palavra Profética Do evangelho E o fim Não se esqueça disso O fim do mundo Só virá Depois que o evangelho For pregado Em todo o mundo Mateus 24 14 Diz isso As portas Do inferno Não vão Prevalecer Contra A pregação Da igreja Mateus 16 18 Os poderes De satanás Foram amarrados Pelo senhor Jesus Na cruz Nesse momento O diabo Está Amarrado Mateus 12 29 Lucas 10 17 19 Colossenses 2 14 O diabo Está com seus Poderes Limitados Os seus Demônios E os seus Anjos Seguem ainda Suas ordens Assim como Os capangas Do Fernandinho Beramar Através dos Celulares Que entram Nas prisões Do Brasil Obedecem As ordens Dos chefes Das prisões No final No final dos tempos Anunciando o evangelho Nada Sofrimento Sofrimento Algum Todos os povos Línguas Tribos E nações Tiver ouvido A palavra Do evangelho Aí sim Virá o fim Diga pra mim Se Deus está Ou não está Controlando Tudo isso Apocalipse 17 14 Diz assim Juntos Guerrearão As forças Do mal Juntos Guerrearão Contra o cordeiro Mas o cordeiro Os derrotará Pois é senhor Dos senhores E rei Dos reis E com o cordeiro Estarão seus eleitos Seus chamados Escolhidos E fiéis Vão guerrear Contra a igreja Mas ela é vitoriosa Essa é a mensagem Do cavalo branco E aí De 3 a 4 Apocalipse 6 De 3 a 4 Vem o cavalo vermelho Quando o cordeiro Abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivo Dizer venha Então Seguiu um cavalo vermelho Seu cavaleiro Recebeu uma grande espada E autoridade Para tirar a paz Da terra E houve guerra E matança Em toda parte É óbvio Que esse cavaleiro É um símbolo De guerra De derramamento De sangue Mas parece Que o destaque Dado pela visão De João Está sobre a vida Dos crentes Que buscam Viver Piedosamente E pregar corajosamente A palavra de Cristo Em todos os tempos Porque onde quer Que o cavaleiro Cavalgando Onde quer Que o cavaleiro Cavalgando O cavalo branco Aparece Ou seja O Cristo A igreja Levando o evangelho Atrás dele Vem o cavalo vermelho Com o seu cavaleiro Perseguindo a igreja Matando Destruindo A matança Dos justos E fiéis E é por isso que Jesus Diz em Mateus 5 De 10 a 11 Que somos Bem-aventurados Que são perseguidos Por causa da justiça O cavaleiro Que cavalga O cavalo vermelho Não representa Uma pessoa Definida Na história Representa Todas as forças Do mal Que ao longo Da história Se levantam Contra a paz O cavaleiro vermelho Ele não pertence A uma época Especial O mundo Está sempre Perseguindo a igreja E nunca Houve trégua E paz Na terra Entre os povos Desde que o pecado Entrou no mundo Esse cavalo vermelho É um agente Do dragão vermelho Que é assassino Desde o princípio Apocalipse 12 Verso 3 A terra A terra está Bêbada de sangue Cambaleando Pela guerra Gente Faça uma pesquisa Rápida Na internet Digite no Google Sobre as mortes E as guerras Que ocorreram Apenas no século 20 E até Hoje No século 21 Nunca houve Tanta matança E tanto Sangue Na história Juntando Todos os outros Séculos Em relação Ao que ocorreu No século 20 E até aqui No século 21 Os homens Se enlouqueceram Os homens Os homens Não passam De Bestas Feras Ou de Feras Bestiais Essa é a mensagem Do cavalo Vermelho E aí E aí vem O cavalo Preto Apocalipse 6 De 5 A 6 Quando o cordeiro Abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivo Dizer venha Quando olhei Vi um cavalo preto Seu cavaleiro Tinha na mão Uma balança E ouvi Uma voz Dentre os quatro seres vivos Dizer uma medida de trigo Ou três medidas de cevada Custarão o salário De um dia Mas não desperdice O azeite Nem o vinho O cavalo preto Representa a fome A pobreza Com as quais O mundo inteiro Haverá de sofrer Cada vez mais Veja que existe trigo Mas o preço Do trigo É muito alto O texto nos diz Que um homem Precisa trabalhar Um dia inteiro Para ganhar um denário Para comprar Um litro de trigo Que dava Para uma pessoa só Normalmente Com um dia De trabalho Ele compraria Doze quilos Ou doze litros Mas o texto Diz que haverá Um tipo de inflação Tão terrível Que o trabalhador Só conseguiria Alimentar a família Com cevada Diz o texto Que com o mesmo preço Para comprar Uma medida de trigo Ele compraria Três medidas De cevada Cevada Era o tipo De ração Dada para animais A Bíblia está dizendo Que haverá um tempo De tanta fome Que nós comeremos Comida De bicho O cavalo preto Também descreve A pobreza Dos crentes Por não fazerem Concessões O cavalo preto Descreve A pobreza Dos crentes Por não Aceitarem Suas próprias vidas A marca da besta E a marca da besta Eu tenho dito E repetido E friso novamente Não quer dizer Chip Necessariamente Pregado na sua testa Ou na sua mão direita A marca da besta Significa você Não pensar Como esse mundo Pensa E não agir E não fazer Negócios Como esse mundo Faz A marca da besta É você Não lançar Um valor Na escritura Da venda Da casa E pagar Por fora A marca da besta É quando os crentes Pensam Igualzinho O mundo Pensa Faz Igualzinho O mundo Faz E não sente A menor dor Na consciência Vai chegar o tempo Em que se nós Não pensarmos Como o mundo Se nós Não fizermos Como o mundo Nós vamos Passar fome Ou vamos Comer cevada Comida de bicho Mas eu A julgar Pela forma Como a gente Vê os crentes Hoje Tão confortáveis Com a forma Do mundo Pensar Com a forma Do mundo Agir Que eles Não vão sentir Dificuldade Note ainda Que o cavalo Preto Não traz Pobreza Para o mundo Como um todo A pobreza Não atinge Os opressores A pobreza Não atinge Os exploradores Eles vão continuar Tendo azeite E vinho Diz o texto Os ricos Sempre saberão Garantir o luxo Enquanto os pobres Padecerão fome No mesmo mundo Que reina A fome Reina também O esbanjamento O luxo E a desigualdade Social É o que diz O texto Uma medida De trigo Ou três medidas De cevada Custarão Um dia De salário Mas os ricos Dirão Não desperdice O azeite Nem o vinho Precisamos dele Para o nosso Luxo E conforto E aí vem o cavalo amarelo Apocalipse 6 De 7 a 8 Quando o cordeiro Abriu o quarto selo Ouvi o quarto ser vivo Dizer venha Quando olhei Vi um cavalo amarelo Aliás A expressão no grego Não é amarelo A expressão é Sem cor Pálido A cor de um cadáver Um cadáver Quando você olha Para ele Tem aquela cor Que não é amarela Mas a gente diz Amarelo Sem cor Desbotado Você bate o olho E sabe Não tem vida Está morto Esse cavalo amarelo Diz o texto Seu cavaleiro Se chamava Morte E o mundo Dos mortos O seguia O inferno O seguia O Hades O seguia Eles receberam Autoridade Sobre um quarto Da terra Para matar Pela espada Pela fome E pela doença E por meio De animais selvagens A figura da morte A figura Do mundo Dos mortos Junto aqui Dá uma ideia De redundância Porque morte E mundo dos mortos É a mesma coisa E o mundo Dos mortos Sempre vem atrás Da morte A morte Derruba E o mundo Dos mortos Ceifa A morte Pede o corpo O mundo Dos mortos Reclama A alma Do morto Observe Que a morte E o Hades Não podem fazer O que eles querem A morte E o Hades Estão debaixo De autoridade Eles atuam Debaixo Da permissão Divina O círculo De ação Da morte E do inferno Apesar de grande É limitado Seu território É definido Um quarto Da terra Apenas Deus A morte A morte Usa A fome Que é um Subproduto Direto Da guerra E das Explorações Humanas A morte Usa as Pragas Que são as Doenças As pestes As epidemias A morte A morte Também Usa animais Selvagens E aqui Faz referência Tanto aos Animais Mesmos Os bichos Como a homens Maus Porque muitas Vezes a bíblia Chama homens Maus De bichos E animais Todos esses Instrumentos Espada Fome Pragas Animais Selvagens Representam Os tipos De sofrimentos Que as pessoas Especialmente Os crentes Sofrem Ao longo Da história E a medida Em que o fim Se aproxima As coisas Vão Piorar Afinal João diz Na primeira Carta Que os anticristos Já tem saído Pelo mundo A visão Do horror Na terra Gente Ela é Apavorante São males Sociais Males Ecológicos Males Biológicos Mas Jesus É quem abre Cada um Dos quatro Selos Não deixe De notar Isso Do primeiro Ao último Cavaleiro Do trono De Deus É que Emana a Ordem Dos acontecimentos O mundo Não está Entregue A maldade Dos homens O cordeiro Governa O mundo Jesus A destra De Deus Governa O mundo Os cavaleiros Seguem A ordem De cima Os cavaleiros Só saem Quando um Dos seres Viventes Dizem Venha Ou seja Não perca Isso De vistas Nada Está fora Do controle Soberano De Deus Então Não dê Mais ouvido A essas Mensagens Alarmistas Dos últimos Tempos Porque se Cristo Não quebrar O selo E se Um dos seres Celestiais Não disser Venha Nada Acontece O diabo Para fazer Qualquer Coisa Sobe A presença De Deus E pergunta Posso Meu Senhor Deus É soberano Essa imagem Me traz Tanta paz Do diabo Diante de Deus Dizendo Posso Meu Senhor Tendo visto A visão Dos horrores Na terra Vamos ver Agora a visão Da honra No céu Abre-se O quinto Selo E muda-se O cenário Da terra Passa-se Ao céu A partir Do verso 9 O texto Diz assim Quando o cordeiro Abriu o quinto Selo Vi Debaixo Do altar As almas De todos Que haviam Sido Mortos Por causa Da palavra De Deus E por seu Testemunho Fiel As almas De todos Os crentes Que morreram Por causa Da perseguição Clamavam Ao Senhor Em alta Voz E diziam Ó soberano Senhor Santo e Verdadeiro Quanto tempo Passará Até que Julgues Os habitantes Da terra E vingues Nosso sangue Então a cada um Deles Foi dada Uma veste Branca E lhes foi dito Que descansassem Mais um pouco Até que se Completasse o número De seus irmãos Seus companheiros No serviço Que se juntariam A eles Depois de serem Mortos Essa visão De João É para nos Ensinar A viver A vida Do céu Aqui na terra Do jeito Que a vida Do céu É vivida Lá no céu Isso mesmo Deus nos dá Esse vislumbre Do céu Para nós Habitantes da terra Para a gente Aprender Como é vivida A vida Do céu Lá no céu E assim Na terra Como no céu Seja feita A vontade De Deus Através Das nossas vidas João Que é o apóstolo Pastor Ele não quer Que os nossos olhos Fiquem fixos Nos horrores Da terra Como tantas vezes A gente fica perdido No meio Dos horrores Da terra E aí a gente Compartilha No facebook No whatsapp Desgraça Debaixo de desgraça E a gente Deixa de Colocar os olhos Nos céus Que tipo De consolo Essa visão Do céu Traz Para o crente O que está dito Aqui dos versos 9 ao 11 Que tipo De consolo A gente tem Primeiro O povo De Deus Após a morte Desfruta Da presença De Deus É isso Que o texto Diz Note que Essas pessoas Foram mortas Elas ainda Não ressuscitaram É por isso Que no verso 9 a gente Só vê ainda As almas Delas Elas estão Sem seus corpos Estão apenas Na forma De alma As almas Sobrevivem Sem o corpo As almas Estão conscientes As almas Não estão Dormindo Elas não Estão no céu Ainda Mas estão De alguma Forma Inexplicável Com Deus Essa é A nossa Gloriosa Convicção Morrer Como diz Paulo É incomparavelmente Melhor É estar com Cristo É deixar o corpo Que a medida Em que as doenças E a maldade Dos homens Vai nos correndo E nos destruindo A medida em que O homem exterior Vai se Se decompondo Sofrendo O interior Se renova A cada dia E quando O crente morre Ele deixa o corpo E habita com Seu Senhor Entra na posse Do reino É o que está acontecendo Com essas almas A morte Não separou O crente De seu Deus Isso é Tremendo Outra coisa O povo de Deus Ele O texto diz O povo de Deus Não é poupado Do sofrimento O povo de Deus Não é poupado Do martírio Enquanto Enquanto Os falsos Crentes Vão apostatar Amando O século Presente Adorando O anticristo Vacilando Diante Das seduções Do mundo E da perseguição E eu vou dizer Uma coisa Para vocês A cada dia Que passa Eu tenho Ficado Farto De pessoas Que se dizem Crentes Mas que com Seu viver Demonstram Mundanismo Às vezes Pior do que O incrédulo É triste E a gente Percebe Que os fiéis Selarão Com o próprio Sangue O seu testemunho Os crentes Eles vão Preferir Morrer Mesmo que De forma Trágica A ter Que abrir Mão Da fé É o que O texto Está dizendo Eles Preferem Morrer Derramar O próprio Sangue A ser Conivente Com o pecado Como tantas Vezes A gente tem visto Hoje acontecer Jesus deixou Isso claro No sermão Profético Diz em Mateus 24 Versos 9 e 10 Então vocês Serão presos Perseguidos E mortos Por minha Causa Serão odiados Em todo mundo Muitos Se afastarão De mim E trairão E odiarão Uns aos outros Você tem Consciência Disso Será que Você vai Ser parte Dos que Vão Odiar Se afastar Ou você Vai ser Parte dos Que vão Sofrer A perseguição Por causa Do nome De Cristo Muitos Mártires Conhecidos E desconhecidos Morreram Morreram Morrem E ainda Morrerão Por causa Da fidelidade A Cristo E a palavra De Cristo Que fique Claro Quando se Lê as Escrituras Cristo Não nos Livra Da tribulação Cristo Nos livra Na tribulação Oh meu povo Como a gente Precisa entender Isso Não é porque Somos Crentes Que Deus Vai nos Livrar De determinadas Pestes Enfermidades Maldades E sofrimentos Mas o que Ele prometeu Fazer Por nós É que Enquanto Atravessamos A fornalha De fogo Lá Ele Está conosco Enquanto Caímos Na cova Dos leões Lá Ele Está conosco Eis Que estou Convosco No mundo Sofrerão Aflições Mas se vocês Tiverem Bom ânimo Assim como Eu venci Vocês Vencerão O mundo O povo De Deus Não é Poupado Dos sofrimentos Nem do Martírio Em terceiro lugar O povo De Deus Intercede Pela vitória E pela glória De Deus Gente O clamor Dessa gente No céu É impressionante Olha Apocalipse 6 10 Clamavam ao Senhor Em alta voz E diziam Ó soberano Senhor Santo e verdadeiro Quanto tempo Passará Até que julgues Os habitantes Da terra E vingues O nosso sangue Até quando Senhor Quando o Senhor Agirá e fará Justiça Quando finalmente Seu povo Vai ter paz Quando vai ser Colocado um ponto Final Nas forças Do mal O Senhor Que é santo Soberano Justo E verdadeiro Quando que o Senhor Vai agir Para resolver Tudo isso O povo está orando O povo está intercedendo O povo está clamando Por justiça Nesse momento Na presença De Deus Outra coisa O povo de Deus Irradia A santidade Do próprio Deus Após o clamor Deus lhes faz O que realmente Importa Olha só O verso 10 e 11 Clamavam ao Senhor Em alta voz E diziam Ó soberano Senhor Santo e verdadeiro Quanto tempo Passará Até que julgues Os habitantes Da terra E vingues Nosso sangue Então A cada um deles Foi dada Uma veste Branca Eles estão pedindo Para Deus Agir E Deus Coloca eles No closet E troca A roupa deles A preocupação Do povo De Deus Não deve ser Outra Se não Irradiar A santidade De Deus É isso que o texto Está dizendo Não importa o sofrimento Não importam As circunstâncias Deus não dá Palavra alguma Aqui Deus não responde Nada O que Deus faz É o seguinte Chama seu povo Num canto E coloca neles Roupas brancas Como que dizendo Sabe o que importa Na vida Ser limpo De coração Limpos de coração Verão a Deus Sabe o que importa Na vida Ter vestes Brancas O que importa Na vida Não é Ver Sua causa Receber justiça Porque justiça Você já tem Se você Crer Em Cristo E no seu Sacrifício Na cruz Vista-se De branco Irradia A santidade De Deus Em toda E qualquer Circunstância É isso que importa Como a gente Precisa aprender Dessa visão No céu Porque nós somos Um bando De gente Manhosa Reivindicando Direitos Processando Esbravejando Indagando Quem você Pensa que eu sou E vem em Deus E dá uma De pelica Em nós Enquanto eles Clamavam Em alta Voz Senhor Até quando Então O Senhor Vem e coloca Neles uma veste Branca E diz Isso é o que Importa E em último Lugar O povo O povo O povo de Deus Descansa Na soberania De Deus Depois que eles Vestiram-se de branco Diz o texto No verso 11 E lhes foi dito Que descansassem Mais um pouco Até que se Completasse O número De seus irmãos Seus companheiros No serviço Que se juntariam A eles Depois de serem Mortos Há um limite Para essa Crescente Enxurrada De injustiça Além do qual Essa injustiça Não vai prosseguir Deus aqui Anuncia Esse limite Que é Intranspunível Trata-se Do número Completo Dos mártires Deus Tem no seu coração O número Exato Daqueles Que deverão Morrer Em nome De Cristo Deus nunca É pego De surpresa O número Não é citado Mas o número Exato Existe E o que o texto Nos ensina É que a igreja Deve descansar Na soberania De Deus Deus ainda Não colocou Um fim Nesse mundo Mal Porque os mártires Sofredores De Cristo Ainda não Completaram A tarefa E que tarefa É essa? João 10 Abra lá Para você ver João 10 De 14 a 16 Eu sou o bom Pastor Conheço Minhas ovelhas As minhas ovelhas Me conhecem Assim como Meu pai Me conhece Eu o conheço E eu sacrifico E eu sacrifico Minha vida Pelas ovelhas Tenho Outras ovelhas Que não Estão Neste curral Devo Trazê-las Também Essas minhas ovelhas Ouvirão Minha voz E haverá Um só rebanho E um só pastor Deus ainda Tem ovelhas Que não foram Salvas O povo de Deus Vai viver Nessa terra Dando a sua Própria vida Para que essas Ovelhas Sejam Alcançadas Irmãos Entenda Por que que Deus Ainda não Destruiu Esse mundo Antes de você Se indignar Com Deus Porque a verdade É que esse mundo Já poderia ter sido Terminado E o Senhor Ainda não Terminou Com esse mundo Porque ele tem Outras ovelhas E ele Vai Alcançá-las E essas Ovelhas Deverão Ser Alcançadas Através Da minha E da sua Morte Se necessário For Como Paulo Diz em Colossenses 1,24 Quando ele fala Que ele se alegra Quando sofre Por vocês No corpo dele Pois ele participa Dos sofrimentos De Cristo Que continuam Em favor Da igreja Como é triste Olhar para nós Crentes E ver que a gente Não aguenta A menor Esprimida E a gente Já chia E berra E reclama E se afasta De Deus E emburra Com Deus E vem Deus E diz Eu ainda não pus Um fim Porque tem um número Exato ainda De mártires Que precisam morrer Dando a vida Para alcançar Todas as minhas Ovelhas Aquelas que eu amei Antes da fundação Do mundo Hebreus coloca assim Hebreus 13 De 12 a 14 Da mesma forma Jesus sofreu Fora das portas Da cidade Para sacrificar Ou santificar Seu povo Mediante Seu próprio sangue Portanto Vamos até ele Para fora Do acampamento E soframos Lá fora A mesma desonra Que Jesus sofreu Pois não temos Neste mundo Uma cidade Permanente Aguardamos A cidade Por vir Você tem consciência Disso? O chamado De Jesus Não é para a gente Vir para dentro Da igreja E se trancar Aqui E ficar um Botando pano quente Na ferida Do outro O chamado O chamado É para a gente Sair daqui Lá fora E sofrer As mesmas Desonras Até que todas As ovelhas De Jesus Sejam Alcançadas Por não Entender Por não entender Isso A igreja De Jesus Tem se tornado Essa água Morna Que Deus Está a ponto De vomitar Então por que Que Deus Ainda Não honrou O sangue Dos seus Mártires Por que Que Deus Ainda Não colocou Um fim No sofrimento Dos justos Por que Que Deus Não colocou Um fim Na terra Tanto Sofrimento Por que O texto Diz Em Apocalipse Porque o número Dos mártires Ainda não está Completo A igreja Ela ainda Não terminou A sua tarefa Ganhando As ovelhas De Jesus Quem tem Essa visão De mundo Escuta bem O que eu estou dizendo Quem tem Essa visão De mundo Encontra Sentido Para viver Quem não tem Essa visão De mundo Se desespera Diante Do menor Sofrimento Então nós Vimos os Horrores Na terra Apocalipse 6 De 1 a 8 Nós vimos Essa honra No céu De 9 a 11 E por fim A hora Da visão Do juízo De 12 a 17 A visão Do juízo Abre-se O sexto selo O sexto selo Antecipa Um pouco Do que está Por vir Nos dias Do fim Quando as portas Da graça De Deus Estarão Fechadas Será o dia Da ira Do cordeiro O sexto selo Ele introduz O dia Do juízo Medo Terror Espanto A consternação Daquele dia São descritas Aqui De forma Simbólica Existem dois Simbolismos Aqui em Apocalipse 6 De 12 a 17 Primeiro O universo É sacudido Em segundo lugar Inteira Se tornou Vermelha Como sangue Então as estrelas Caíram do céu Como fios Verde Ou figos Verde De uma figueira Sacudida Por um forte Vento O céu Foi enrolado Como um Pergaminho E todas as montanhas E ilhas Foram movidas Do seu lugar Gente Como será Tudo isso No dia do fim É difícil De se descrever E de se afirmar Porque a Bíblia É cheia De linguagens Simbólicas Mas o que se sabe É que Tudo será Abalado Sol Lua Estrelas Céu Montes E ilhas As vigas De sustentação Do universo Vão se desintegrar A antiga Criação Vai se desintegrar Os céus Vão se desfazer Em grande estrondo Cinza E fumaça Vão escurecer A terra Vão transformar A lua Em cor de sangue O que nós temos aqui É um quadro simbólico Do terror Do dia do juízo E esse simbolismo Todo Quer nos ensinar Uma lição Será verdadeiramente Terrível Essa explosão Final Da ira de Deus Sobre um mundo Que tem ignorado O cordeiro Que tem Perseguido A igreja Que tem se negado A se render E em vez de adorar Estão nesse exato Momento Celebrando a carne Por esse Brasil Afora Uma afronta Contra Deus Esse simbolismo Nos ensina isso Quando a ira De Deus Finalmente Se explodir Afetando Todas as estruturas Dessa terra Sol Sol Lua Estrelas Céu Montes E ilhas Será terrível A ponto de E aí vem o segundo símbolo Os homens vão ficar desesperados Verso 15 Então os reis da terra Os governantes Os generais Os ricos Os poderosos Os escravos E livres Todos Se esconderão Em cavernas E entre as rochas Das montanhas E gritavam As montanhas E as rochas Caiam sobre nós Escondam-nos Da face Daquele que está Sentado no trono E da ira Do cordeiro Porque chegou O grande dia De sua ira E quem poderá Sobreviver Note o seguinte Houve seis classes De elementos Que foram abalados Você viu Sol Lua Estrela Céu Montes E ilhas Seis E aqui existe Seis classes De pessoas Reis Governantes Ou príncipes Generais Ricos Poderosos Escravos E livres Todos eles Estão buscando A mesma coisa Fugir da ira Do cordeiro Mas ninguém Consegue Todos vão Experimentar Não tem Para onde Fugir A bem da verdade É que autoridade Status Riqueza Poder político Autopiedade Nem sofrimento Absolutamente Nada Fará com que os homens Deixem de encarar A face Daquele Que está Sentado no trono Todos nós Vamos encará-lo Importa que todos nós Compareçamos Perante o tribunal De Cristo E só uma coisa Vai nos salvar Da ira de Deus O sangue De Jesus Se você não tem O sangue De Jesus Na sua vida Se você não tem Vestes brancas Você terá Que encará-lo E aqui eu termino Os selos Do apocalipse Gente Nos revelam Que o dia Do juízo Se aproxima Tudo que a gente Tem sofrido É apenas Um prenúncio Do fim Mas hoje Ainda É o dia Aceitável Do Senhor Depois dessa Visão João ainda Saiu de Pátimos Pregou o evangelho E ainda hoje Você também Pode se voltar Para Deus E encontrar Perdão Como Vindo a Cristo Vindo a Cristo Dizendo Senhor Não dá mais Para viver A minha vida Tentando ser Eu mesmo O Deus Da minha vida O dono Da minha vida Senhor Eu me arrependo Até o pó E peço Que o Senhor A partir de agora Tome o leme Me dirija Me guie Me conduza Porque o sofrimento Dessa vida E desse mundo Gente Só fará um sentido Quando a gente Entender Que foi por amor E só por amor Que Deus ainda Não pôs um fim No caos Dessa terra Da próxima vez Que você for tentado Com o pensamento Por que que Deus Ainda deixa Tanto mal Acontecer Por que que Deus Ainda não Destruiu tudo isso Lembre-se Deus ainda Não agiu Com juízo Como fará Porque ele ama Suas ovelhas E ele quer Todas elas No seu aprisco É só por amor Que Deus ainda Não agiu Mas ele vai agir Enquanto isso Cabe a você Que me ouve Crer em Cristo Cabe a nós Que somos cristãos Ser a voz De Cristo Cabe a nós Viver Com a consciência Do Cristo Soberano Sobre nós Feche seus olhos E ore comigo Ó Deus Em nome de Jesus Dá-nos essa Consciência A consciência De que o Senhor É soberano Sobre tudo E sobre todos O mal que sofremos Ó Deus É consequência De termos Tomado De suas mãos O leme Das nossas vidas E agora Não conseguimos Bancar A existência Deus O Senhor Ainda não Agiu Por puro amor É que o Senhor Ainda diz Venha Todos que estão Cansados E sobrecarregados Venham Encontrem Descanso Para suas almas Ó Deus Deus haverá O dia Em que tentarão Fugir E não poderão Livra cada um Desses que me Ouvem Desta tormenta E que todos Nós hoje Aqui e agora Possamos correr Para os teus braços E possamos Encontrar no Senhor Refúgio Salvação E descanso Ó Deus Do menor ao maior Faça isso Hoje Aqui E agora Em nome de Jesus Amém Senhor